Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos o Livrinho do Tau e do Rios. Vamos começar com projetos primeiro. Começou as bolhas. O Dindy foi educado na casa da Angela. Não é nada demais. O Ben começou a fazer a pistola de bolha grande de gato. Começou as bolhas. Os amigos do Dindy viu as bolhas do Dindy fazendo. Nada. Se esbarra na bolha, ele fica preso dentro. O Dindy foi preso na bolha. Que tristeza! O Tom, o Ben, a Angela e o Hank entraram no metodo cristal. A Angela, o Tom, o Hank e o Ben ficaram suspensos com o Dindy. A nuvem começou a ver o Tom e o Hank. Meu Deus, e agora alguém tem que ajudar o Dindy a sair da bolha? O Tom chocou a jogar a moeda de mão no rosto no Dindy. Vixe! Começou a quebrar a bolha. O Dindy, o Tom e o Hank estão caindo de ladeira no chão. São pedidos de socorro. Até a pistola quebrou. O Dindy, o Tom, a Angela e o Dindy chegaram. Agora eles ficaram muito felizes. Fim! 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 Fim!